Bom dia galera, tudo bem com vocês? Hoje 19 de abril de 2016, aqui está o flash, minha unha suja Eu estou preenchendo o disco do Tacógrafo Ó, meu nome, placa do caminhão, data, local Serra Espírito Santo, quilometragem 400.0007 A hora, vou colocar rapidinho porque já passou 2 minutos já Beleza gente? Vamos aí ó Caramba, deixa eu marcar aqui, dar um risquinho em cima da Deixa eu achar aqui no disco do Tacógrafo, onde está dando 8h22 Pegue 5, caramba Aqui 8, 5, 10, 15, 20 Vou botar no meio assim ó, pronto Aí ó Aí coloco lá na Colocar aqui caramba Aqui Colocar lá no risquinho lá em cima Dá pra ver? Ó lá, tá vendo? Na direção do risquinho Fechou Fechou Esse é o disco da Tacógrafo de 7 dias, tá? Só tem 7 discos aqui Fechou Já era Beleza pessoal? Deixa eu colocar aqui agora, mais perto de mim Não testei esse ângulo aqui ainda Não sei se vai ficar bom É Eu acho que vai Vai ficar um pouquinho mais próximo, né? Assim Deixa eu colocar o carregador aqui Pra não faltar bateria Assim Colocar o cinto Tô parado Tô parado de sono Ah, eu esqueci de colocar a GoPro pra filmar pra frente Ah, caramba Ah, tá bom Eu ia filmar só o Tacógrafo aqui, né? Ia fazer um vídeo assim rapidinho Acabei colocando a câmera aí Como se eu fosse fazer Um vídeo Com duas câmeras Acabei esquecendo Ah, tá bom De importância não Fica com a minha cara aí Tô animado, né? Nossa Que animação que eu tô Pessoas aí Como é que foi o domingo? Dia 17 Hoje é dia 19 Já tem dois dias, né? Hoje é terça-feira E aí Como é que foi o domingo de vocês? Vocês choraram ou pularam de alegria? Hein? Deram um tchau querida? Ou ficaram de mimimi chorando pelo canto? Independente de qual a sua posição Independente de qual lado você está Dessa história toda Eu acredito que você esteja do lado do Brasil Que é o lado que eu estou Eu não discuto política aqui no canal Porque eu tenho que... Eu posso até brincar Mas eu respeito Aqui no canal Eu respeito a sua... A sua opinião política A sua... A sua ideologia política Posso até brincar Às vezes Se usar brincadeira em outro Porque eu tenho minha posição Meu posicionamento Eu... Embora eu precise Aprender muito sobre política Mas eu não me considero Um analfabeto político Por quê? Porque eu me interesso por política Porque é a política É o resultado É o resultado da política Que define Se eu vou ter Uma vida melhor ou não Se o meu poder exitivo Vai melhorar ou vai piorar É o resultado De quem gosta de política É o resultado De quem gosta de política Se eu vou ter um... Fala aí, baixe, é bonito Eu não me meto com a polícia Não Ontem mesmo Vou brincar com o cara Aí falei com ele E aí, cara Deu um... Um tchau querido ontem? Nossa Aquela cara de monstro Entendeu? Não me enrovo com a polícia Aí eu já vi Qual é a posição dele Entendeu? Porque se o não tivesse ganhado Ele tava ali Rendo, debochando a cara Todo mundo Mas como... Então tem gente que torce Pra política Torce Torce Pra política Como torcesse Para um time de futebol E não é por aí O time de futebol Não vai definir, gente O que eu coloco na mesa Pra meus filhos comer O resultado do jogo de futebol Define pra eles lá Que vivem de futebol Pra mim, não Então Eu não torço Pra um partido político Eu torço Para o Brasil Torço para o Brasil Esse governo Que tá aí Tá fazendo mal Pro Brasil? Muita gente Tá percebendo que sim Seria demagogia Eu falar com vocês agora Ah, não O respeito A... A... A opinião Contrária Divergente Da minha Né Eu tenho que falar Que não Tá legalzinho Tá Pavorável Não tá, gente Não tá favorável Não tá legalzinho Agora o seguinte É que tá aí Tá aí os resultados saindo Ah, mas isso é golpe Não Golpe Juridicamente falando Eu vou dizer pra você Talvez você que odeia política Mas você torce pra algum partido político Como se torcesse pra um tipo de futebol Né Não tô te chamando Você de analfabeto político Como o Jean Wyllys Que apoia esse governo Ele... Ele diz que não apoia Mas ele votou Em favor do governo Né O voto dele foi favorável Ele chamou Ele chamou vocês De analfabeto político A minha Vocês Chamou o povo brasileiro De analfabeto político Eu também não tô dizendo Que vocês são Nem que eu seja Mas Juridicamente falando Houve sim Indícios Tá Prova material De que houve cometimento De crime fiscal Crime de responsabilidade fiscal Pela presidente Tá E por isso Houve a admissibilidade Do processo de impeachment E ele foi aprovado Pela Câmara Dos Deputados No domingo Só que antes de ir A votação Na Câmara dos Deputados Passou pelo Supremo Tribunal Federal Passou pelo CRIF Do Supremo Tribunal Federal O Supremo Tribunal Federal Autorizou Essa votação Então gente Se é golpe É golpe do Brasil inteiro Então não é golpe Não é golpe Por quê? Porque o PT também Já esteve do outro lado O PT também já esteve Do outro lado Ele também já pediu impeachment Ele já votou impeachment Tá E Então quando é pros outros É democracia Quando é contra Os propósitos do PT É golpe Ah não Não é por isso que é golpe É porque a Dilma Não cometeu crime Beleza Há que se provar ainda Há que se provar ainda E vai E se Só que se não for provado Ela retorna pro cargo Então gente Calma aí Não precisa entrar em desespero Entrar em pânico Pegou a menina lá Entrou em pânico Me ouviu assistir um vídeo A menina Entrando em pânico Desesperada Porque a Dilma Perdeu a votação Para Não é por aí Então calma Respira fundo Ainda tem muita água Passando para a ponte Ainda vai para O crivo do Senado Depois que for para o Senado Vai ter uma investigação Aí vamos colocar tudo na mesa Vamos ver Depois vem uma outra votação Tá Para decidir se ela Realmente perde o cargo Ou não Então não é Então Domingo foi apenas O primeiro passo Foi o primeiro passo Foi a aprovação Da Câmara dos Deputados Isso é um rito Tá gente Processual do impeachment Primeiro tem que passar Pelo crivo Da Câmara dos Deputados Depois vai para o Senado E ali vai ter Duas votações Uma Com 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 Votação simples De maioria De maioria simples E depois vai ter Uma outra Depois Se forem provados Vai ter uma outra votação E aí vai ser Como houve Entre os deputados federais Vai ser Maioria de dois terços Tá Porque O que vai ser O que vai ser Investigado ali O que vai ser Debatido Investigado Na verdade São as pedaladas fiscais Da Dilma Agora eu tô entendendo O que é Analfabeto político Eu tô brincando Tá gente Eu não sei o que é Esse negócio de pedalada fiscal Não Eu vejo ela dando as pedaladas Lá perto De onde ela mora Lá Andando discreta É isso? Não Não é isso não Pedalada fiscal Eu vou explicar pra vocês Mais ou menos Vou contar uma historinha Vou tentar falar De forma didática Presta atenção No que eu tô falando É a mesma coisa Que Ovos Tem que comprar leite Tem que comprar carne Praqueles cem reais E tem que dar conta Aí ele Caramba O que ele vai fazer Ele só tem cem reais É o orçamento Que ele tem É o orçamento Que ele pode gastar Ele não pode gastar Mais do que aquilo ali Por quê? Porque Se ele gastar Mais do que aquilo ali Ele vai ter que tirar De outro De outro orçamento Que é destinado A outras contas Tipo Conta do aluguel A água A luz O telefone Só que Aqueles itens Que ele tem que comprar Mais Aqueles cem reais São itens De extrema necessidade São itens De extrema necessidade Então ele tem que comprar Também Aí o que ele faz? Como aqueles cem reais Não dá Ele gasta mais Duzentos e oitenta reais Num total De trezentos e oitenta reais Certo? Porque os cem reais Não deu Então ele gastou Num total Ele falou Ele comprou Tudo que ele tinha que comprar Arroz, feijão Queijo Ovos Leite Carne Né? São coisas Essenciais Para uma cesta básica Só que ele Ficou em trezentos e oitenta reais A conta Só que Aqueles duzentos e oitenta reais Que ele gastou A mais Ele Não contou Para a esposa Ele não contou Para o povo brasileiro Ele não contou Para a esposa Mas Por que Que ele fez isso? Ele chegou Para a esposa E falou Bem assim Olha Para aqueles cem reais Eu comprei Isso tudo E a esposa Ficou feliz Por que ele fez isso? Porque Em breve Teria A eleição Para o melhor Marido do bairro Teria eleição Para o presidente Teria eleição Para o melhor Marido do bairro Aí ela falou assim Nossa Ela ficou super feliz Com o marido dela Né? Porque Com cem reais Ele comprou Aquilo que ela pediu E comprou muito mais Então a viadura Da polícia rodoviária Atravessada Na pista Aqui O que que está acontecendo aqui? É Nós vamos Péol Então gente E aconteceu o seguinte No mês seguinte Isso se repetiu Ele deixou de pagar No mês seguinte Também Deixou de pagar O aluguel Deixou de pagar A água Deixou de pagar A energia Deixou de pagar O telefone E Novamente Ele contou mentira Para a esposa Falou Trouxe os mesmos itens Que ele tinha trago No mês passado E assim foi No outro mês No outro mês No outro mês E no outro mês Só que Chegou uma hora Aí ele ganhou Ele ganhou As eleições Como o melhor marido do bairro Aí ele ficou todo feliz Então ele tinha Mais quatro anos Para desfrutar De melhor marido do bairro Porque o prêmio é válido Por quatro anos Melhor marido do bairro Aí ele foi eleito E tal Só que aí no dia seguinte No dia seguinte O que que o marido fez? Ele reduziu a cota dele Em casa Para pão e água Aquela cesta básica Aquela cesta básica Que antes tinha arroz Feijão Queijo Ovos Leite Carne Virou pão e água E ele falou Para todo mundo Dentro de casa Que tinha que economizar energia Que tinha que economizar água Que tinha que economizar tudo Você tinha que economizar tudo Tinha que fazer racionamento Até de ovo Até de ovos Tinha que fazer racionamento Dentro de casa Não foi isso que a Dilma fez Quando ela Logo assim que ela foi eleita Ela foi eleita no dia seguinte Começou os cortes Aí começou a aparecer Aí começou a aparecer o rombo Começou a aparecer todo aquele rombo Aquela coisa que estava tudo mascarada Ué, antes da eleição estava tudo bem Estava meio maravilha Tinha superávit primário E não sei mais o que O Brasil estava produzindo O Brasil não tinha de onde botar dinheiro Mas o dinheiro estava saindo pelo ladrão Ela ganhou a eleição A energia quadriplicou de preço Aumentou as tarifas de serviços essenciais Triplicaram O combustível está no horror que está É verdade o que eu estou falando Ou é mentira Estou falando alguma besteira aqui Vocês conseguem fazer uma comparação Do marido Melhor marido do mundo Melhor marido do bairro Né E a esposa dele Depois que descobriu isso tudo Ficou feliz Até a eleição Até ele ser eleito Ela A esposa e os filhos Era o melhor Nossa É fantástico esse homem Mas depois que ele ganhou o prêmio Depois que ele foi eleito O melhor marido do bairro Como é que ficou a situação Então gente Isso aí é por isso que a Dilma Isso aí são as pedaladas Isso aí é mascarar as contas Mascarar as despesas Escondeu Colocou debaixo do tapete Só que chegou num momento Que não tinha mais como Não tinha mais como Ela esconder E outra coisa Esse monte de agrado É bolsa carnaval Bolsa bandido Bolsa Bolsa Grávida com 10 anos Bolsa Constituta Bolsa sei lá Porque bolsa todo mundo Bolsa família Que eu acho essencial Bolsa família Mas tem que ter um limite Tem que ter um controle maior Sou a favor do assistencialismo Ou não sou A favor do assistencialismo Ad eterno Tem que ter limite Tem que ter controle Tem que ter uma fiscalização Não pode ser do jeito que tá Né Então gente É isso aí Pedaladas fiscais Que ela deu Foi mais ou menos isso Eu acredito que você Vai fazer uma comparação Talvez até melhor Do que eu fiz aqui agora Tá Mas é só pra você ter uma ideia Do que Quais são as pedaladas E outra coisa Ela pegou Como Como ela não conseguia Mais Pegar dinheiro De bancos públicos Bancos estatais Ela não conseguia Porque a lei Não permitia O que que ela fez Na surdina Escondido Com conchavo Ela pegou dinheiro Ela Fala o governo Ela Mas com a assinatura dela Com a caneta dela Pegou dinheiro emprestado Com um banco Privado Pegou dinheiro Com um banco Privado Pra pagar Conta pública Aí que tá o gringo Da Dilma Que você Que você Com devido respeito Que não se interessa Por política Você Que não odeia Política Mas que chorou Domingo Quando a Dilma Tomou aquele chocolate De votos Contra ela Tá É isso aí Que você não sabe E que você deveria saber Você deveria se interessar Cinco política Para o seu próprio bem estar E se você votar Corretamente Mesmo que você vote Um ladrão Mas fala assim Olha Eu votei sem saber Que era ladrão Porque não foi Pra burrice minha Foi porque ele realmente Me enganou Não porque eu Sou um Um completo Ignorante Porque eu procuro Eu procuro me formar Das coisas Mas só que Aquilo ali Estava acima Do meu conhecimento Não porque Eu cruzei os braços E eu odeio Política Não me envolvo Com política Tem gente que é assim Que me chega Me dá coceira Me dá asco Não gosto nem de conversar Uma pessoa fala Isso perto de mim Primeira coisa que eu faço É sair de perto dela O mais rápido possível Porque eu tenho Pavor Me dá coceira De gente Que gasta O oxigênio Que eu Que eu faço Justo Pra ter direito De usar O oxigênio E o cara faz Peso na terra Né São pessoas Que só fazem Peso na terra Eu tenho que tomar água Minha garganta Eu fico nervoso Aí eu começo a gritar Minha garganta Não aguento Mas eu já falei Essa noite toda Deixa eu botar A água Minha garganta Eu fico nervoso Não aguento Esse tipo de brasileiro Pelo amor de Deus Gente eu sou brasileiro Com muito orgulho Amo minha pátria Não troca Minha bandeira Minha bandeira É verde e amarelo Eu sou verde e oliva Tá Verde e oliva Brasil acima de tudo Abaixo de Deus Eu troco minha bandeira Pro Partido Clube Bandeira vermelha Com Com Foice Martelo Nem pro bandeira De Estados Unidos Nem pro bandeira De Da Suíça Nem pro bandeira Da França Nem pro bandeira Do Reino Unido Que as pessoas falam Que é bandeira Da Inglaterra Piadinha interna Quem entendeu Entendeu Levanta o dedo E dá o joinha Falou minha gente E outra coisa Eu vi um monte de gente De mimimi Eu vi um monte de gente De mimimi Porque era o Cunha Que estava presidindo A mesa Lá na Câmara dos Deputados Ele era o presidente Da sessão Estava presidindo A sessão Da votação Ah Mas O Cunha Não tinha Não tem dignidade Não tem moral Para presidir Essa votação Não é porque não Ele foi eleito Democraticamente Igual a Dilma Ou não foi Ele foi eleito Ele foi eleito Democraticamente Igual a Dilma A Dilma não foi eleito Democraticamente Não foi Não teve 54 milhões De votos O Cunha também Ele foi eleito Pelo voto direto Nas eleições As urnas Que elegeram a Dilma Elegeram o Cunha Se ela pode ser presidente Porque ele não pode ser Presidente da Câmara dos Deputados E presidir aquela votação lá Vou contar outra historinha Para vocês Sabe o que é isso? Suponhamos Que a Dilma Fosse um estuprador Estivesse estuprando Uma criança E o Cunha Fosse um bandido Muito perigoso Foragido da justiça Um traficante Seja lá o que for Uma pessoa ruim De índolo E muito ruim Né? E Ele viu O estuprador Estuprando a criança Aí ele Para e pensa Não, eu não tenho dignidade Nem moral Para ligar para a polícia Para impedir aquele ato Porque eu Sou uma pessoa de índolo E ruim Então eu não posso Eu não tenho dignidade Nem moral Para poder Chamar a polícia Não, ele tem sim Ele vai ligar para a polícia Vai chamar a polícia Porque Né? Nem traficante gosta de 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 estuprador Né? Ele vai ligar para a polícia Vai chamar a polícia A polícia vai prender A polícia vai prender O estuprador Vai impedir Ou Né? Se chegar a tempo Vai impedir De ele estuprar a criança Só que aí O traficante vai dar no pé Também Porque ele não é besta Ele vai dar no pé Mas aí a polícia Na hora certa Vai chegar nele Vai pegar também O cara que denunciou Então tá bom Então gente Se o Cunha deve Se o Cunha deve Eu até acredito que deva Entendeu? A hora dele vai chegar Só que agora Primeiro as damas Primeiro as damas Vamos começar pela Dilma Primeiro as damas Tem que passar pela porta Dos fundos Primeiro que vá a Dilma Certo? Então é isso gente Cada um o seu tempo Todos eles ali Se devem Eles vão responder Tem que responder Né? Ah não Tem que tirar ele primeiro Você que tirou a porta Então vai colocar Pá gente Lá de ser ignorante Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não é porque um é ladrão O outro pode roubar Ah O que que tem a Dilma A roubar Todo mundo roubou Sou ignorante Rapaz Vai pra Cuba Vai morar na lua Vai pra outro planeta Pelo amor de Deus Vai que é de ser jumento Ah tá Então o cara Que entra na tua casa Já que ele já roubou Em outra casa Ele pode roubar na sua Um ladrão Entra na sua casa Vai roubar tudo Você não pode chamar a polícia Não Porque ele já roubou Em outras casas O que que tem Ele roubado na sua casa O que que tem Essa é a sua lógica É a sua lógica Ah Dilma De que deixar ela roubar Porque todos os outros Já roubaram Todo mundo Se prenderam Tem que prender Todo mundo Eu também acho Tem que prender Todo mundo Mas vamos com parte Começou Começou a prender Presidente Começou a botar Presidente na cadeia Ótimo O coração tá melhorando Vamos acreditar nisso Os próximos que virão Já vão ficar mais preocupados Sei lá Eu acredito nisso A gente tem que acreditar Só nos resta acreditar A gente só não pode Cruzar os braços Gente Nós só podemos Cruzar os braços Jesus morreu de braços abertos Nós vamos cruzar o nosso Tá bom gente Um abraço pra vocês E tchau Fico com Deus Deixa de ser ignorante Pelo amor de Deus Para de falar Que eu odeio política Vocês tem que odiar Sabe o que é BBB BBB Entendeu Não vou falar novela Eu não concordo novela Mas é Gente Vocês tem tanta coisa Pra vocês odiarem Tantas coisas Que fazem mal Pra vocês Procura odiar Essas coisas Não façam uso Agora Política gente Procura se interessar Vou repetir É a política É a política É o resultado da política É o resultado do seu voto Do meu voto É que vai definir Vai decidir Se nós vamos ter Se nós Teremos Uma vida Mais digna Uma vida melhor Se nós vamos ter Um poder Exitivo Melhor Se o nosso salário Vai dar pra honrar Os nossos compromissos Domésticos Se vai sobrar Pra gente Né A gente se divertir Que a gente também Precisa se divertir Tá bom gente Então é isso Então Vamos deixar de ser Um pouco Ignorante Político Analfabeto Político Vamos procurar Essa interação Um pouco Mais Tá bom Eu tô cansado De ver Ao meu redor Gente que Tá se lixando Eu Gente E eu É muita gente Tá É muita gente Ao meu redor Que não faz A mínima Ideia Do que que tá Acontecendo Em Brasília Tamo querendo Dar um golpe Na Dilma Tamo querendo Tirar a Dilma A Dilma Foi eleita Ela não foi eleita Pra roubar Eu não vou te pedir Isso mais Ô povo ignorante Pelo amor de Deus Tem um monte de gente Ao meu redor Tá Não vou entrar em detalhes Não Pelo amor de Deus Gente um abraço Fica com Deus Gente dá um joinha Aqui no vídeo Se você gostou Se você não gostou Dá um joinha Assim também Não faz O dedinho pra cima Assim ó Tá Dá um joinha Pra cima Se você chegou No meu canal Agora Caiu de paraquedas Aqui Você não sabe Como que você Vem parar aqui Então Clica aqui Clica Clica Falei clica Clica aqui embaixo Aqui em inscrever Tá É só um Clique Dá um clique Aqui Se inscreva No meu canal Tá Aí você Vai me conhecendo Vai assistindo outros vídeos Tem por aí Entendeu Da galera aí Meus Tá bom Fica aí Fica aí Faz parte dessa família Tá bom gente Um abraço pra vocês Tchau Vai embora Acabou o vídeo Já falei Tá doido Tchau Vou desligar esse trem Você não vai sair daí mesmo? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma